Estou aqui na chácara onde reside o Sr. Valdemar. Há uns 15 dias começou a haver umas aparições, umas coisas estranhas começaram a acontecer aqui e foi testemunhado inclusive pela filha do morador do Sr. Valdemar. Supostamente uma criatura até então desconhecida estaria aterrorizando aqui a propriedade e pior, está aparecendo algumas coisas estranhas. Os animais domésticos, como cachorro, no caso foram dois cachorros, eles aparecem do dia para a noite devolados, só o pescoço e o corpo como se tivesse sido abocanhado por esta criatura. Há já uns burburinhos, porque aqui é uma propriedade ligada ao bairro Vila Bois, de que supostamente um lobisomem, um capelobo, um chupacabra, eu não sei os termos em popular que as pessoas iriam usar para designar esses tipos de fenômeno que está acontecendo aqui. Ou então poderia ser apenas um animal silvestre que estaria solto aqui nas soltas e comendo esses cachorros aqui da fazenda. Um gato. Seu Raul Demacote, como foi a experiência aí? As pessoas teriam visto inclusive um vulto, né? Pô, a minha menina que vinha da rua na noite, umas 8 horas, 9 horas da noite, e aí quando ela veio, aí viu aquele vulto alto. Aí ela embarrou, ele baixou, entrou debaixo do arame e entrou no meio e sumiu. Aí ela não sabe o significado dizer que vivente era a conhecer, né? Mas o vivente era grande. Aí de lá pra cá nós viemos vivendo aqui assim meio assombrados por as coisas que vêm acontecendo. Comeu a faixa de um gato aqui debaixo do pé de cajou confeta nessa casa aqui. E comeu o cachorro dentro do curralo e enterrou a cabeça do cachorro. Inclusive, agora que a parte está conseguindo, comeu a última, bem aqui naquele cocheio ali, que já temos só na cabeça também. E aí nós nunca vemos rastro nenhum e motivo de nada. Nenhum cachorro que não foi comigo que estão vivo não dá retorno de nada. Além da sua filha Emida, um outro amigo também aqui da família teria presenciado algo estranho. Já voltou correndo do medo que teve também desse mesmo vivente, né? Aqui na entrada da chácara, né? Fica após o CAPS, está contra a luz a condição, mas a gente vai deixar a foto, né? No rodapé da portada. Existe um açude, então eles teriam visto essa figura, né? Uma figura de um ser preto, de uma determinada estatura, pulando do sangradouro de um açude, atravessando a estrada que dá acesso aqui à chácara para um outro açude. É grande. É, seria grande, né? É grande. É um objeto voltoso. É base de cachorro, assim, alto no cachorro não, para maior. Então é isso aí, nós íamos conferir essa história, recebemos as fotos, as fotos vão ficar embaixo aqui também da matéria, do animal, do último animal que foi vítima, que foi tragado por essa criatura estranha, né? E ficou incrível, como se tivesse sido apartado ou imolado por algum facão, por algum objeto. A fazenda fica aqui, mais uma vez, próximo do CAPS, no bairro Vila Bóris, e está agora sendo aterrorizada por essa criatura. O que seria? O que será esta criatura? Agora aí fica para o mundo estranho, fica para curiosos.org, fica para o sobrenatural, fica para a galera do Fantástico aí. Então, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.